Fala galera, beleza? Pessoal, já começa o vídeo deixando um like, se inscrevendo no canal, tamo junto demais. Esse vídeo, mano, eu acho que vai sair, enfim, enfim, velho, enfim vai sair nossa mais doze, beleza? E se sair mais doze, mano, a gente vai upar coisa pra caramba, velho. Vou mostrar o que aconteceu aqui até agora, porque eu tava gravando ali, só que na real eu não tinha apertado o botão, tava no pause. Então, vou mostrar tudo de volta. Eu não fiz evolução ainda, mas eu botei recarga, vocês podem ver que tem meu cupom aqui. E a gente já pegou os prêmios de recarga e alguns de consumo. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente pegou todos esses prêmios aqui, são sete nível 5, bastante coisa aqui, ó, fragmento pra caramba, brocos, amor eterno mais um. Esses fragmentos aqui, galera, eu não vou utilizar agora, eu vou segurar, porque a gente sabe que vai falhar. Não adianta tentar, vai falhar, porque eu sou muito azarado. E esses prêmios aqui também. Essas cartinhas aqui todas, eu já tinha coletado tudo aqui, né, tá tudo coletado já. E a gente já abriu elas, tá? Tem algumas aqui, ó, que a gente não abriu, mas é porque a gente não vai utilizá-las agora. Então, não faz muito sentido tá abrindo elas agora, porque perde muito tempo. A gente vai fazer muita coisa na nossa conta ainda. Só que a primeira coisa de tudo vai ser tentar essa arma. A gente tem doze nível 5, algumas composições, e vai ser com isso que a gente vai tentar, beleza? Cara, depois de muita coisa, eu acho que realmente vai sim, vai dar sucesso. Não tem por que não dar. Vamos só falar algumas coisas aqui pra ir direto, beleza? E daí a gente consegue fazer nossa evolução completa, assim que a gente conseguir botar esse mais doze. Mano, tomara que vá, né? Tomara que vá. Tá, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar um anel... Hum, não, é pra fusão aqui, né? Tá, eu vou direto pra composição aqui, que eu vi os comentários, o pessoal falando que quando você falha alguma composição alta, tipo, porcentagem alta, né? Nossa, isso de primeira ajuda bastante. Então, vamos lá. Eu já falhei uma aqui, agora eu vou falhar acho que umas três dessa. Um, dois, três, mais um, né? Mais um só, cinco. Pronto, falhamos cinco dessa. Agora, cara, não tem muito o que fazer, é hora de tentar. Galera, muita gente falou que o símbolo de 50% não funciona. Só que ele funciona assim, tá? O pessoal tava upando ele aqui com 50%, e eu também utilizei pra alguns UPS o símbolo de 50% e ele funcionou. Eu acho que é mais azar mesmo o meu. Vamos lá. Primeiro já falhou, desgraçado, né? Ai, meu Deus. Mano, tem que ir essa porra, velho. Puta que pariu. Não é possível que não vai, velho. Não é possível. Mano, não é possível que não vai. Sucesso, porra! Cê é louco, velho. Demorou muito pra esse negócio ir. Na última, na última. Mano do céu. Cê é louco, velho. Cê é louco. Vamos lá. Cara, a gente conseguiu muita coisa, tá? Se liga que a gente conseguiu muita coisa. Vamos colocar nosso dano aqui, que agora a evolução vai começar, velho. Agora a evolução vai começar. Tinha que ser de última, mano. Cê é louco, velho. Olha só. Olha o tanto de coisa que a gente vai conseguir aqui. Pra eu te mostrar que a evolução vai ficar top, velho. Esse... Mano, dá um salve pra esse moleque aqui, ó. Agradecer. Já ganhamos quatro nível cinco. Porque a gente upou. E aqui... A gente vai ganhar mais. Deixa eu ver... Aqui, mais três. Então, a gente tem sete nível cinco e mais um dano quatro, velho. Então, agora sim, a gente tá top, velho. Sete nível cinco. Vamos ver até onde a gente consegue deixar essa roupinha. Porque nossa roupinha e nosso chapéu tá bem baixo ainda. Cês tão ligado, né? Vamos ver o UFC já que a gente conseguiu. Tava com trinta e poucos. Mano, foi suado esse mais doze. Eu achei que não ia, tá? E agora eu falei, mano, agora não vai. Não é possível. Na última. Vou botar o nosso pulseirinha. Nosso mais doze. Quarenta e dois. Quatrocentos e sessenta e seis. Galera, eu precisei fazer uma recarga. Porque a gente tá muito abaixo no ranking. Tava ranking quarenta e cinco, mano. Então, abaixo pra caramba. A gente precisava dar um upzinho na conta. Porque a gente merece. Tem um olhinho novo aqui que a gente vai botar. É o masculino. O cabelo também é full quinze. Esse aqui era full dez. Então, agora já estamos melhorzinho. Quarenta e dois setecentos e quarenta. Tudo isso vai aumentando... Vai aumentando o nosso UFC e atributos, né? Cara, nossos suados mais doze. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro eu vou aqui no patch. Porque a gente tem algumas coisinhas. Eu não sei se a gente vai conseguir upar. Não sei se a gente vai conseguir... Deixa eu ver aqui se dá pra upar o patch. Dá pra upar o patch, mano. Eu não sei se a gente vai conseguir upar a zama, que eu tava falando. Mas o patch já upamos. Hum, isso aqui é interessante. Agora vamos treinar. Vamos ver aqui na zama. Deu pra upar sim, velho. E a zama, ela aumenta bastante coisa aqui, ó. Só deu um lagzinho agora que eu pôo a zama, né? Opa. 35%. Fechou. Vamos ver, UFC, que a gente já tá. Cara, desculpa novamente pelos... Pelos... Bug que tá dando aqui, tá ligado? Mas, é... Eu tenho algumas ideias do que posso fazer. Por último caso, vai ser formatar o PC. Mas eu acho que se eu entrar pelo logger, Pelo launch novo, Talvez resolva. Porque pode ser o Max Strong que tá acontecendo isso com o notebook. Porque outras coisas não tá dando lag, mano. É isso que eu não consegui entender. Tá, vamos lá. 4364 de UFC. Vamos tentar upar logo nossas roupas e chapéus, né? Que tá mais 4, mano. Tá uma vergonha. Chapa mais 5. Vou colocar símbolo, mano. Sei lá, acho que símbolos aqui eu não uso mesmo, ó. Só que essa porcentagem... Eu sou azarado, né? Então... Ó, mais 6 já foi. Agora tudo vai ser roupinha. Não precisei de símbolo aqui, não. Mais 6 foi. Cara, eu acho que eu vou tentar com uma nível 5. Depois eu tento novamente com uma, depois eu tento com uma. Porque se for, eu consigo ganhar alguma pedrinha ali em cima. Aí eu posso colocar o mais 8 com... Deixa eu ver aqui se eu ganhei alguma pedra. É, ganhamos uma nível 4. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai ser aí. E depois a gente vai dar uma olhadinha no Roda Fama pra ver como é que a gente tá. Porque agora a gente subiu bastante, mas os cara tá quase full 12. Esse já não tá full 12, né? Porque a gente ficou muito atrás pelo Usup, véi. Vamos fazer fusão. Fusão não, composição aqui já. Depois eu atendo, véi. Opa, falhou 10. Então acho que é uma boa notícia, né? E vou colocar símbolo de 50, véi. Não dá nada. Sucesso! Era isso que eu precisava, mano. Economizamos uma pedra. Agora vamos só ver a porcentagem aqui. Eu acho que pode rolar um mais 8, hein? Pode rolar um mais 8. Vamos ver se a gente der essa sorte. Fusão aqui não vou tentar. Só composição direta. Sempre eu clico na fusão. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Tem mais 40, né? Deixa eu usar. Botando a roupinha mesmo. Aqui já foi. Pronto. Aqui falhou as 11, véi. Não é possível que a gente não... Não consegue. Sucesso, véi. Conseguimos. Mano, o Usup agora tá bom demais, tá? A gente conseguiu pra mais 12, mais 5, mais 6, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. E com pouca pedra, tá? Só o mais 12 que realmente demorou, mas o resto tá fluindo. Ganhamos mais algumas pedras aqui, que eu vou usar pra upar o dom, mano. Porque o dom também tá pra baixo. Ou eu seguro essas pedras pro... Mano, na real é que eu vou segurar essas pedras pra colocar a roupa 9. Porque vai abrir um slot e daí a gente consegue bastante coisa com essa roupa 9, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o dom também. Tá mais 4. Tá de boa. Vamos ver o UFC que a gente já pegou. 44,628. Tá. Vamos abrir o orifício. Porque talvez tenha algo de interessante. E vamos transferir logo... Cara, que chato esse bagulho aqui na frente. Vamos transferir logo esse amor eterno, que a gente tá usando um inferior. Esse aqui a gente ganhou de recarga, tá, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra transferir. Acho que é esse aqui, ó. Tá full 5. E esse aqui é full 10. É feminina, mas dá mais atributos. A gente vai usar. Beleza. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui. Tá. Vamos direto pra... Montagem. Aqui tá 2. Aqui falta abrir um orifício nível 2. Que é isso aqui, ó. Aí a gente compra um dono super 2. E pega esse super 1. E coloca no outro que a gente for abrir. Deixa eu ver se o chapéu tá aberto. O chapéu acho que não tá aberto, mano. Mas ele vai ficar quase pra abrir, tá ligado? E a gente tem um super amadura 3, não é? Não adianta. Porque eu pensei em abrir um orifício nível 3 agora, mas... A gente não tem o que colocar também. Um dano nível 3 não vai fazer diferença no UFC. Galera, não deixa de se inscrever. Dá um like no vídeo, tá? Eu sei que às vezes tá um pouco mais complicado agora por causa desse lagzinho, mas... Eu tô correndo atrás pra gente resolver, beleza? Eu só não quero deixar vocês sem vídeo nenhum. Enquanto eu tô resolvendo isso. Opa! Droga! Tá, agora eu vou colocar aqui já, né? Usamos 2. Ó, tá bem adiantado aqui. Vai ficar mais de 60%. Quem sabe no próximo vídeo a gente já consiga abrir também. Tá, fechou. 64% eu vou ter que comprar um dano do super 2 ali, né? Então, vamos lá. Eita. Vamos ver aqui no leilão se a gente consegue... Eu sei que tava concorrido esse super dano 2, tá? Vamos ver se a gente acha um aí. Cara, tá concorrido mesmo. Porque tá caro o negócio aqui, mano. Cê é louco, velho. 5k, galera. Mas vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar, mano. Caramba, velho. Doeu. É, tipo, quando tem cupom pro batalha, mano, a inflação é maior também. Porque cupom fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui rapidinho antes de abrir a mochila. Que daí não dá tanto lag. Eu vou... Ah, aqui acho que volta, né? O super dano. É, ele volta. Vamos ver o chapéu se a gente tava abrindo. Não, não tava abrindo. Então não vai abrir esse agora. Então não tem necessidade. Vamos voltar aqui pra conta. E vamos começar a upar as cartinhas, velho. Só que as cartinhas eu vou dar um pause. Vou mostrar quantas que a gente tem, né? E vou dar um pause e depois eu liberar já a upada. Porque senão vai ser... Vai ser muito tempo gastado. Tá, eu tenho que colocar esse. Aí eu tenho que vir aqui. Trocar. 45,800, velho. A gente tá com a UFC top, mano. Isso pra quem não tem nem mais nova aqui, né? Isso aqui eu vou comprar depois, pra hora de defesa. Eu tava precisando. Deixa eu ver se tem uma coisinha de bolha aqui que é mais interessante. Não, essa bolha aqui ainda é melhor. Beleza. Olha, vamos dar uma olhada nas cartinhas. A gente tem 370 dessa aqui. E o que a gente vai estar usando agora vai ser essas aqui, ó. Que vai dar UFC também, tá? 306, 308 e 291. Vamos upar e eu já volto aí, peraí. Galera, voltei aqui. A gente upou o eletro nível 9, o jarro que a gente vai colocar agora nível 7 e o sexto nível 7 também. O kit médico tá nível 5, mas não compensa usar ele ainda. Vamos ver a UFC que deu aqui já. 46,661. Vamos upar nossas práticas agora, porque a gente tem bastante prática pra estar upando. Cadê as práticas? Ah, tava ali. Tá, mas tem mais aqui, sem problema. Essas aqui são da recarga. Tá, 15, 15, 12 e 15. Vamos colocar essa aqui 15 então, né? Beleza. Ah, já botou um vão pra essa 16. Agora a defesa, vamos colocar 16 também. E isso dá bastante UFC, tá? Os atributos aumentam muito rápido aqui. Botar o ataque 16, falta pouco. Agora a agilidade 16 também. Vamos ver se ela consegue upar 17. 18. Fechou, mano. Você é louco. Agora eu vou botar o ataque. Acho que a gente pode usar 25 por dia. Não sei. Ah, não. Falta uma aqui. Tá escrita lá em cima. A gente pode usar mais uma. Não vai upar, mas... Vamos deixar adiantado já. E daí a gente vê o UFC que a gente tá. Beleza. Tá, vamos fechar nosso UFC aqui. 47K. Mano, a gente não tá bom ainda no ranking. Mas demos uma subida muito grande, tá? Vamos dar uma olhadinha onde que a gente tá. Ó, os caras tão aqui... Mano, vamos dar uma olhadinha nessa conta aqui. Pelo amor de Deus. Os caras tão com o douro do UFC. Florifício nível 2. Full dando 4. E full anéis mais 5. Colado 38%. Beleza. A questão é essa, né? A gente tem que tá assim. Em breve a gente consegue. Não vai ser de hora pra outra, mas... Os caras aqui jogando pra caralho, hein, velho? Deixa eu ver. Olha que a gente tá. Rank 30. 31. Vai. 31. Cara, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Porque no próximo vídeo a gente vai fazer umas coisas muito top. Vocês não têm ideia. Mas se liga que vai aumentar muito UFC, beleza? Tamo junto demais. Falou.